Cada vez que tenho o meu coração colado ao teu Eu não sei, eu não sei o que me deu Ao pensar que um dia o meu coração não era teu Mas qual de nós dois fica para depois? Talvez mais tarde Voltamos ao mesmo ponto Tu evitas e eu não respondo Mas fica à vontade para seres como eu Avanço e tu não vais Falo do que não te convém Mas fica à vontade para seres como eu Outra vez só eu e tu Não vês que não me cedus Talvez Eu não sei Podes vir a duvidar Que eu prometo não faltar Faltar Ao que era teu Mas qual de nós dois Fica para depois? Talvez mais tarde Voltamos ao mesmo ponto Tu evitas e eu não respondo Mas fica à vontade para seres como eu Avanço e tu não vens Falo do que não te convém Mas fica à vontade para seres como eu Voltamos ao mesmo ponto Tu evitas e eu não respondo Mas fica à vontade para seres como eu Avanço e tu não vens Falo do que não te convém Mas fica à vontade para seres como eu